Então, esse é um problema que eu vi. Foi do ITA, foi de 2019. Eu achei interessante. Como eu ainda não fiz as atividades da aula 3, eu quis só apresentar esse problema aqui. Então, esse problema, ele dá a equação da circunferência, x² mais y² igual a 4. Então, o raio é 2. Ele dá um ponto x1 e y3 e traça uma reta tangente passando pelo ponto P e pelo ponto C e uma outra reta tangente passando pelo ponto P e pelo ponto D. E ele quer encontrar o ângulo formado entre essas duas retas, que no caso seria esse ângulo 2A. Então, aqui eu fiz o seguinte. Sabendo que a reta tangente ao ponto da circunferência forma o ângulo de 90 graus com o raio. Então, esse ângulo aqui é 90 e esse outro ângulo aqui é 90. E depois eu tracei um segmento ligando o centro O até o ponto P. formando, então, dois triângulos. Esses dois triângulos vão ser iguais, já que o cateto oposto ao ângulo A é o raio. São iguais. E a hipotenusa também é a mesma para os dois triângulos. Então, esses dois triângulos O, C, P é igual ao triângulo O, D, P. E também esse ângulo A aqui vai ser o mesmo. Então, para encontrar esse ângulo aqui, 2A, no caso é o ângulo formado entre essas duas retas, 2A, eu vou utilizar o seguinte. que o cosseno, vou utilizar essa fórmula, cosseno de A mais B, é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. E considerando que A e B são iguais, né? Então, eu tenho que o cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Então, se eu souber o valor do cosseno de A e o valor do seno de A, eu posso determinar o cosseno do ângulo 2A, que é o que queremos saber na questão. Aí, para encontrar o cosseno e o seno desse ângulo A, eu preciso saber o valor da hipotenusa, que no caso é o D, e o valor do cateto adjacente. Então, para encontrar o valor da hipotenusa, D, eu posso utilizar, encontrar pela distância entre dois pontos, entre o ponto O, que é a origem, e o ponto P. Então, encontrando a distância entre esses dois pontos, podemos encontrar que esse valor D é raiz de 10. Sabendo o valor da hipotenusa e sabendo o valor do cateto oposto, podemos, então, encontrar o outro cateto, no caso o cateto adjacente ao ângulo A, pelo teorema de Pitágoras. Então, eu chamei essa distância aqui de Y, de P até D. E, aplicando o teorema de Pitágoras, encontramos que esse valor de Y é raiz de 6. Então, agora, como sabemos o cateto oposto e o adjacente, é só encontrar o cosseno desse ângulo e o seno desse ângulo. Então, temos que o cosseno vai ser o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Eu elevei ao quadrado, porque eu quero o cosseno ao quadrado. Então, isso vai dar 6 sobre 10. E agora, encontrando o seno, o cateto oposto pela hipotenusa, e elevei ao quadrado, encontramos 4 sobre 10. Fazendo a subtração, porque o cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Fazendo a subtração, encontramos que o cosseno de 2A é um quinto. Essa é a resolução do problema. Muito bom, Jonathan. O canal é isso aí. Muito bem, eu só deixo um pouquinho aí a resolução. É muito joia, para mim é interessante. Eu só queria só dar uma dica para vocês. Se vocês quisessem cortar um pouquinho o passo ali, na primeira linha, o cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, como o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno, então isso daí tudo vai ficar igual a duas vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. Entendi. Não precisava calcular o seno, só uma besteirinha de trigonometria. Entendi. Não precisava poder usar a relação fundamental. Mas parabéns. Entendi. Ficou legal a apresentação. E aí pela... a escrita em latex, no GeoGebra, está muito joia. Eu gostaria que você aumentasse um pouquinho a letra. É, é. É isso que você faz em configurações, né? Não pode ir na rodinha, aquela rodinha que está no lado superior. Não, não, não essa... Bom, então... Essa aí, isso. Aqui? Desculpa. No lado superior direito. Lado superior direito. Aqui? Essa aí, isso. De novo na rodinha. Aperta aí de novo. Outra vez na rodinha. À direita. Clique. aí, troca tamanho de fonte. Coloca 20%, por exemplo. Aí vai trocar tudo, né? Aí troca tudo. Não troca só um texto. Troca todos os seus textos. Então, 24. Joana, eu queria fazer uma publicação, aproveitando aí o seu texto. Você pode dar um clique nele como quem fosse editar lá no latex? Aqui? Isso, pode ser. Eu acho que tem que dar dois. É, só editar, né? Realmente. Teria que vir aqui editar um por um, né? Isso, pode ser isso aí. Aí teria que vir aqui aumentar. Aí, onde está igual... Igual não pode ser, ó. Igual, né? Cosseno de A mais B, igual... Na linha de cima. Isso. Na linha de cima. Coloca uma barra antes desse cosseno aí, ó. Coloca a barra. Barra, cosseno. Isso. E aí, é... Coloca depois do S, né? Dá um espaço ali. Isso aí. Ah, ele já fez o cosseno matemático, né? Aí você pode abrir um parênteses, né? Como você colocou ali. E colocar o A entre parênteses, entendeu? Só para não ficar tudo esse agrupamento, né? Isso. Aí, se quiser colocar, assim, um barra C dot também, antes. Não, vai. Volta lá. Depois que fechou o parênteses. Não, isso. Não, continua. Depois o parênteses A. Parênteses A. Isso. Põe outra barra. Outra barra aí. Põe mais uma barrinha. Olha lá. Aí, tira o B que está ali grudado, né? No cosseno B. É que barra Coss, né? Ah, dá um espaço e digita B, né? Mas o problema é que para fazer para o seno, aí teria que ser do inglês. Para o seno, aí seria barra sim. Aí, no lugar do I, seria o I. Menos o barra. Isso. Coloca I aí. O I? Isso. Antes do S, coloca a barrinha de novo. Isso. Aí, separa o A. Ela separa de novo, né? Aí, coloca o barra de novo. E aí, escreve I. Não, você separa o B. Deixa a barra C. Separa o B. Vamos ver se ele vai entender. E escreve I. Ok. Está vendo aqui? Deu uma certa... Uma outra visualização ali. Ok. Aí, senão ele não aplica. Não, já aplicou ali. E não aplica no texto. Ele aplica só no visualizar preview, mas não aplica no texto. Ok. É só uma prescurinha, né? A gente não tem o que falar, então a gente fica fazendo perfumaria. Isso é só uma dica, né? Dessa parte da trigonometria, né? No latex, com o texto de funções trigonométricas. Mas parabéns aí pelo probleminha. Obrigado. Obrigado por ter aumentado a letra. Ah, bem, lá. Tem alguma pergunta aí para o Jonathan? Ou mais alguém na lista, Juan? Tia Odeiaí e o José. José Mateus. Mas se alguém mais quiser se inscrever... O José está... Tá, o José está por aí. O Matheus Silva está... Vou compartilhar a minha tela. Ô, Jonathan, vou devolver a tela aí. Se o professor não quiser apresentar logo... Meu ensino é apresentação, mas para tirar uma dúvida. Pode apresentar. Ok, então. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Eu tinha escolhido fazer o problema de número 12. Essa figura está até um pouco... Está diferente da que tem lá no PDF. Mas é uma questão bem simples de fazer. Dois triângulos equiláteros de perímetro igual a 36 centímetros. Cada um sobrepostos de modo que a sua intersecção forme um hexágono com pares de lados paralelos. Conforme mostrado no desenho. Aí o problema pergunta qual é o perímetro desse hexágono. Bom, na realidade, como esses dois triângulos foram construídos dentro um, dentro do outro. Como que cada um deles cortasse os pontos médios. A partir dessa... Só dessa observação eu deduzi que o resultado seria 24. Porque eu tenho um triângulo. Esse triângulo GHI. Com perímetro igual a 36 centímetros. O triângulo HGI, perdão. E o triângulo JLK tem o mesmo perímetro. Então, como ambos os triângulos são equiláteros. Eu vou dividir o perímetro deles por 3. Eu vou encontrar que cada lado desse triângulo equilátero equivale a 12 centímetros. Então, o ponto médio que vai cortar o triângulo HGI. Vai dividir cada lado em 6. Então, como a perna... E também... E vai continuar cortando esse... Ele dividiu o segmento HIC. Tem o triângulo HGI, certo? Aí eu tenho o lado que foi dividido ao meio. Eu sei que essa medida aqui, dividir esse segmento HM com medida igual a 6. Que foi dividido novamente no meio do segmento de reto. Assim que eu dividi ele novamente, ele dividiu novamente ao meio. Então, o que era 6, ficou 3. Então, eu reescrevi o polígono, o hexágono dentro da figura. E fiz a soma dos valores que eu tinha obtido nesses cortes que cada ponto deu aqui nos pontos médios. Fazendo essa soma, eu encontrei o valor igual a 24. A minha dúvida era em relação à questão dos passos. E os passos, porque eu sei que essa questão é bem simples de resolver. E é pegada numa questão um pouco mais complicada. Mas, como eu estava sem tempo, que eu estava fazendo o seletivo de... Estou fazendo o seletivo de uma escola particular aqui da minha cidade. Ainda estou resolvendo algumas questões para poder apresentar com mais calma. Então, eu fiz as construções, mas eu estou com dificuldade para poder colocar o controle deslizante. Para dar os passos. Eu até comecei a fazer a construção de novo. Você está no modo de edição aí? Você consegue editar aonde você está? Não, esse daqui já está salvo já. Mas eu estou fazendo a mesma construção de novo aqui. Vai aí. Isso, vai aí. Vamos abrir o slider, né? Vai lá no final, digita aí. Passo igual a... Zero. Isso. Aí dá um clique aí no menos cinco. Coloca de zero a... De zero a dez, né? Depois... É, é melhor. Aí coloca incremento um, né? Incremento um, volta lá. Deixa eu fechar as construções. A minha dúvida era só em relação a isso. Deixa eu fechar o... Não pode deixar, deixa aberto aí. Não, que para ficar, não fica melhor ir fazendo passo a passo. Ah, você... E onde está o texto da resolução? Esse texto ainda vou colocar ainda, que eu estou editando agora. Ah, mas é que você apresentou... Aquele já estava pronto. Esse aqui é o que já estava salvo já. Então, dá um clique e põe editar esse daí, ué. Abrir no... Essa aqui que eu estava apresentando, ela já estava... Já está salvo. Eu não estou conseguindo editar ela. Aí eu estava fazendo a construção novamente. Vou colocar as três pontinhas ali, ó. Três bolinhas do lado aí, para a sala. Aí, aí, ó. Editar a atividade. Estava tentando editar antes, só que não estava... Não estava rodando. Estava rodando, não. Deixa eu ver se vai agora. Acho que você tem que salvá-la. Foi, será? Digita lá. Essa daqui já estava salvo, a que eu estava apresentando. Uhum. Bora lá. Não está aparecendo a... Você tem que clicar ali no lápis. Para em cima do texto. Aí tem um lápis na frente. Isso. Aí tem que... Isso. Aí ele vai te habilitar... Agora desce um pouquinho. Abaixo das figuras aí vai ter alguma coisa escrita. Não. Tem que descer a tela toda. Na outra barra. Tá. Na outra barra aí. Aí tem edit, editar aplicativo, editar applet. Aí você tem que clicar aí para poder conseguir editar as figuras e o texto. As que já estão construídas, né? Exato. Modificar applet. Vê que ele está dando alguma mensagem ali, ó. É, a resolução que está muito grande. Ah, volta lá então, Nananá. Que você... Se a gente faz um passo e depois você pega o... Não, eu só quero ver a questão dos passos. Porque o restante eu resolvo depois. Ok. Ok. Aí... Cadê o passo? Está lá na última linha? Está lá. Está só fechando. Isso. Aí, Zibio. Agora coloca um texto aí, né? Deixa eu ver... Cadê? Agora o primeiro texto lá da resolução sua? Olha lá, é isso. Solução, dois pontos, né? O perímetro. Não tem nem como... Não tem como copiar e colar aqui ali, né? Não, está salvo. Cadê a caixinha de texto? Vai lá no final. Achei. Isso. Aí, coloca aí, né? Isso, é a solução, dois pontos, né? O perímetro do triângulo. Isso quer depois, só depois a gente dá uma ajeitada. Aí daqui é... Space, né? Espera aí. Não, pode ir direto. Pode ir barra, espaço, ou, barra, não, contra a barra. Dá espaço. Aí, ou, é uma barrinha. O que eu estava fazendo era escrevendo mesmo o comando. Não, é que é isso, a sua barrinha já desgruda, já, né? Assim. O perímetro. O perímetro. Deixa eu botar a sua barrinha. Isso, aí... H... G... HGI. HGI, isso. Peraí, tem espaço. Isso. Aí, põe ok. Depois você pode clicar e acertar o texto de novo, só para a gente não fazer o passo. Dá um ok aí. Puxa, por aí. Puxa, por aí. É, é que ficou isso. Coloca ali uma outra barrinha, depois do docentinho. Aí você puxa onde você quer aparecer. Aí, é isso. Não, aí clica em configurar. No texto? É, põe aí, põe a configuração. Não, não, não edita. Não, não, não. Clica com o direito nele. Isso, configurações. Aí, avançado. Põe passo igual a 1. Tudo minúsculo, né? Como está lá. Não entra. E aí, fecha lá. Você vê que ele sumiu. Agora, põe o passo igual a 1. Ele aparece... Ó, o seu passo, ele está... Você não define o incremento 1, né? Ah. Vamos, isso aqui... Isso, dá. Aperta com o direito aí na barra deslizante. Não, é... Você pega na barra do texto. É, aperta na barra. Isso, aperta na barra. Aí, incremento 1. Isso. Pronto. Entra. Ok. Aí, se você quiser, vai fazer um outro texto 2. Aí, você coloca no texto 2. Aí, coloca passo igual a 2. Aí, você vai seguindo. É porque eu queria fazer a construção, era dividido assim como eu tinha feito na resolução. Porque para poder construir o triângulo equilátero, eu fiz o seguinte. Eu determinei um segmento de reta, esse segmento GI. Aí, com o centro em G, abertura até em I, eu tracei uma circunferência. Aí, fiz a mesma coisa de I para G. Aí, encontrei o ponto H. A partir do ponto H, eu tracei a... Eu formei o triângulo equilátero. Aí, depois eu dupliquei esse triângulo. Aí, eu calculei o... Eu encontrei os valores dos pontos médios de cada um aqui dentro do triângulo equilátero. E fui encaixando eles para ficar parecido com o que tinha no PDF. Aí, a região que tem aqui no centro, eu depois eu coloquei o polígono. Escrevi o polígono a partir dos pontos que eu encontrei, demarcando entre os triângulos. Entendi. Se você quiser uma dica de como construir o triângulo equilátero, né? A última dica para você. Faz um segmento AB aí. Clica no... Vai lá no... Passar um segmento. Segmento. Vai para um segmento pequenininho aí. Isso. Isso. Agora, vai ali naquele polígono... Polígono regular. Clica nessa flechinha aí para não seguir. Não, não. É outro polígono regular. Baixa aí. Aqui. Isso. Aí, seleciona os dois pontos. B e D. Aí, põe três aí, ó. Já era. Aí, você... Você pode... Fazer o triângulo. É, depois tem que fazer um outro que... Tem que achar o... Aí, o próximo tem que achar os pontos, né? Achar o ponto médio do ponto médio, dos dois lados. Não tira a construção, não, por favor. Tá. Só um... Deixa eu voltar aqui. Não vou precisar. Não, estou tirando só o que tinha... Não, deixa a construção do triângulo aí, por favor. É justamente essa. Você pode clicar no dedo e aumentar ele aí, acertar. Não, porque do jeito... Da forma como eu tinha feito, tinha dado certo também. Que ficou... Não, tá correto, é claro. Só que esse aí já tem só um atalho no GeoGebra. Tá certinho a sua construção. Aí, você acha o ponto médio do ponto médio, né? Dos dois lados do triângulo. Aí, eu falei assim, mas... Encontra aí o ponto médio. Acha aí o ponto médio do ponto médio do lado. Aí, de novo. Aí, agora... Escreve o outro triângulo. Acha o ponto médio de quem agora? Não, tinha que escrever o outro triângulo. Será só o trabalho? Não, acho outro ponto médio, tá ligado? De até... É isso. Agora, acho o ponto médio entre SE e entre... F e... É, pode ser. Eu podia ajudar ele a passar. Pode ser. Bom, é... Entre SE... SE... Isso. E entre E e F. Agora, eu faria o seguinte, ó. Vai ali, procura reflexão. A ferramenta de reflexão, aí, ó. Vai ser bem rapidinho, quer ver só? Olha lá, acho que passou, né? Sobe aí. Reflexão. Era para estar por aqui, né? É... É... Cadê a... Era para estar por aqui, hein? Calma aí. Leções, pontos... Baixa aí, talvez... Ah, construções. Aí. Vai, peraí. Cadê? Achei. Reflexão. É, isso. Agora, você calcula... Aperta a reflexão. Aperta no T. E depois, você aperta em U. T em U. Isso. Cancela aí. A senhora apertou a reflexão, né? Escolha a ferramenta reflexão. Ah, não. É a reflexão reta. Reflexão é só o ponto. É o de baixo ali, ó. É o de baixo. Não, nessa ferramenta, não. É essa daí. Isso. Certo. T com relação a U. Isso. Agora, eu acho a reflexão de T' com relação a T. Isso. Agora, defina o segmento T' e T duas linhas. Clica primeiro em T' Até o T duas linhas. O segmento. Sobe aí. Escolhe aí, para terminar, o polígono. Escolhe aí o polígono regular. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode clicar em T duas linhas. Não, polígono ou segmento? Polígono. Polígono regular. Desculpa. Está lá embaixo o regular. Uhum. O regular. Aí. Isso. Agora, clica primeiro em T' Agora, clica em T duas linhas. Põe três. Já era. Vai resolver daqui. Eu sou eu. As pontas de intersecção e tal. Aí você vai brincando com isso aí. Aí você, né? Você pode colocar essas construções nos passos também, né? Antes de você fechar, clica num desses polígonos aí, por gentileza. E abre os passos. Qual do que eu estava construindo? O que já tinha construído ou o que a gente construiu agora há pouco? Tanto faz. Qualquer um. Clica num desses que você construiu agora, porque ele é polígono, então ele vai ser o elemento inteiro. E abre as configurações. Isso. Está aqui. É polígono. Ok. Abre as configurações. Configurações. Vai lá no avançado. Isso. Clica aí nos passos. Coloca um, um, menor, igual, um, menor, igual, um, menor, igual. No caso, para escrever menor, igual, a gente coloca o igual na frente. Menor e depois igual. O símbolo de menor, que está no teclado, e depois o símbolo de igual, que também está no teclado. Menor e igual, dá um enter, um espaço, desculpa. Ele deve ter modificado o símbolo ou não. Menor e igual, passo. Passo. Menor e igual, três. Quero ir dar um enter, por favor. Pegou não. Coloca maior que zero. Tira o igual, põe maior que zero. Não, não. Mas é que a L ainda pediu para fazer um intervalo. É, um intervalo aberto. Aperta na palavra básico e depois volta na palavra avançado. Às vezes ele costuma dar essas trias, volta no avançado, que aí ele... Vai lá. Ele sumiu. Um, menor e igual. Passo. Ou dá um espaço entre um aí, porque talvez ele está achando que é comando, né? Um, espaço. Menor e igual, espaço. Esse menor, o símbolo, é que eu não consigo enxergar. Tá certo. Tá certo? Tá, depois ele vai reconhecer. Menor e igual, ok. Põe três aí, por exemplo. Dá o enter. Ah, agora pegou. Isso, agora vai lá e puxa os passos, por gentileza. Não, não pegou porque ele está aparecendo aí e você está no passo zero. Aperta o tab. Aperta o tab. Isso, agora aperta fora da caixinha. Em frente, cores dinâmicas aí. Clica aí, na frente. É, é uma alternativa. Só clica. Não, é, é. Clica fora, em qualquer lugar. Isso, clica aí. Não, você clicou fora, mas na área que... Fora das configurações. Vai de novo, por favor. Clica num polígono. Foi. Eu acho que igual ao passos é uma string. Acho que tem dez passos, depois eu... Antes do passo. Aqui, olha que a gente... Olha lá, agora foi. Tá certo. Tá certo. É porque ele suprimiu já. Ah, tá. Eu achei que você estava suprimindo um dos polígonos. Cadê o que... Qual que é o item que está sendo suprimido? É porque ficou... Ficaram os lados, João. Tem que tirar para os lados também. Não é só o interior. Tem que fazer tudo isso aí para os lados. É que eu não percebi o item que foi retirado. Ele pegou. Ele pegou o triângulo E, 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 E. Saiu o interior e ficou os lados. Ah, ok. É, saiu o interior porque é o polígono. Ok. Aí aparece. Ô, Hélida, responde a sua questão. É, opa, por nada. É só símbolos de menor e igual. É, utilizar o teclado menor e após o menor põe o igual. O maior e igual, obviamente, é idêntico. Mas existem outros símbolos. Eu vou ver. Eu vou mandar aqui no chat os outros símbolos. Ou E. Ele aceita esse tipo de expressões lógicas também. Aí você pode concatenar dois intervalos que você queira. Obrigado, José. Vou corrigir. A construção, porque ela está desproporcional, o que eu tinha feito. Essa primeira aqui que eu tinha feito, depois que eu vim ver os valores que eu tinha colocado para o ponto médio, eles estavam desproporcionais. Mas a resolução está correta, que é só dividir os valores. Se eu achei o ponto médio, eu vou continuar dividindo dentro dos triângulos. Eu vou usar a região que eu vou encontrar. Se eu fazer a soma dos segmentos que foram cortados, se eu for intersecção, eu vou somar eles e eu vou achar um negócio de 24. Eu somo segmentos da 8 vezes 3, né? 24. Uhum. Deixa eu encerrar aqui. Obrigado, Emo. Ok, muito bem. Ficou um comportamento infinito aí, Naná. E aí, Juan? O Juan tinha saído, será que ele voltou? A Marielle disse que vai apresentar... O Juan foi lá para a varanda porque está calor. O Juan caiu. Acho que a internet lá... Não está me ouvindo, Juan. Acho que você está com o fone desligado. Caiu a força lá no posto da minha casa. E estou em um celular, gente. Estou sem energia elétrica aqui. Eu vou ficar em silêncio por aqui. E a bateria, economizando a bateria. Bem-vindo, São Paulo. Não, a bateria está quase na metade aqui, Naná. E depois da gravação, você que desfaz aí? Acho que vou tentar. Vou tentar de fazer. Não, está tranquilo. Acho que estou aprendendo aqui a entrar pelo celular, mas parece que dá para fazer tudo pelo celular também. Maravilha. Coisa que acontece. Até sem energia, ele... É incansável esse menino aí. Não, aí não é que até você sair, que eu estou com a mão lá. João, amanhã ele vai instalar um gerador lá na casa. É, sim. É verdade. Acho que a Hélida manifestou interesse em apresentar a solução que ela... A Hélida, não, desculpa. Desculpa. Pô, Érica. A Marielle, Pedro... Só não estou resolvido. Ela manifestou interesse em apresentar a solução no Latex. Isso. Legal. Está contigo. Pode pôr a apresentação, por favor. Sim. Deixa ele só carregar aqui. Está meio devagar. Eu vou colocar a tela inteira, porque aí se eu fizer algum desenho, acho que todo mundo consegue ver. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Você está onde, Marielle? Eu? É. Badibacite. Badibacite, o que é? Badibacite. São José do Rio Preto. Isso, isso. Badibacite do Rio Preto. Do lado de São José do Rio Preto. É, eu sou a Conterane, então. É, eu conheço a cidade. Ela é unespiana, então. Eu sou. Sério que você conhece Badibacite? Claro, eu tenho uma conhecida, uma amiga minha, da minha esposa, muito conhecida aí. Ai, que legal. Você deve conhecer ela, porque em Badibacite todo mundo conhece todo mundo. Basicamente, como que ela chama? Eu não sei o nome dela até hoje. A gente chama ela de nega. Aí ficou um pouco mais difícil, mas, de qualquer maneira... É, o que ela era o Osnir, mas ele faleceu há alguns dias, há algum tempo. Entendi. Bom. Bom, enfim, vamos lá. Eu fiz o desafio 3, eu fiz no Apex. Na verdade, o Overleaf faz pouco tempo que eu mexo. Eu comecei a mexer agora, assim, para fazer os desafios. Eu mexo mais no Tech Studio, que é instalado no computador. Mas esse é bem fácil, assim. O bom que não pesa o computador. Então, o desafio 3 diz que se um ângulo qualquer e um ponto D sobre a bissetriz interna do ângulo... A gente tem, então, o ângulo e um ponto D, qualquer sobre a bissetriz desse ângulo aqui. Então, vamos construir cinco circunferências tangentes às retas, suportes do ângulo, que seria aqui o AB e ABC, e com centro sobre a bissetriz interna. As circunferências devem ser construídas no sentido de D para o ponto de onde se encontram, que seria aqui, no caso, o B. Então, temos aqui a construção. O que eu fiz? Traz-se uma reta perpendicular a AB, passando por D. Então, como se a gente fizesse aqui. Vou traçar... Perpendicular a AB, passando por D. Marque um ponto de interseção entre elas, né, que seria esse pontinho aqui. E depois traço a circunferência, que eu dei o nome de gama, com centro em D e raio DE. Então, eu fiz a interseção aqui do ponto, chamei ele de E, e fiz aqui a circunferência com o raio DE aqui. Desculpe, mas como é que você rabiscou o latex aí? Ah, é por conta do... É, por conta da luzinha. Por conta ou não? Hã? É, você está usando o Windows ou... É o Windows. É o Windows, mas eu tenho um aplicativo da mesinha digitalizadora. Ah, da mesa. É, da mesa. Ele chama Open Board. Ok. Obrigado. Desculpa interromper, mas, poxa vida, como é que ela riscou o... Não, imagina, você viu que ele... Você está riscando uma mesinha de lado aí? É, estou com uma mesinha aqui, ó. Legal. Obrigado. Imagina. Então, aqui, eu fiz, né, tracei a circunferência aqui com o raio, então eu tenho a primeira circunferência. Ela vai tangenciar aqui as duas. É... Aqui, né, como a gente tinha traçado a perpendicular, a gente sabe que é 90 graus. Aí, depois, então, marque a interseção F da bissetriz R. Então, eu dei o nome a essa bissetriz aqui de R. Então, a interseção F da bissetriz R e do ângulo CBA. Então, o ponto C lá em cima, CBA. Então, a bissetriz aqui eu chamei de R e tracei aqui o ponto de encontro com a circunferência Gama. Então, foi isso que eu fiz. Depois, o 5, trace a bissetriz do ângulo FDE. Então, FDE, eu tenho o ângulo aqui. Vou traçar a bissetriz e marcar a interseção, que eu nomeei H, com essa reta B. Então, eu peguei aqui, tracei a bissetriz e aqui chamei de H. E depois, tracei novamente a bissetriz do ângulo agora do FHB. Então, FHB. Eu não tracei, mas eu posso, né? Aqui. Então, esse ângulo aqui, eu traço novamente a bissetriz. Poxa. Pessoal, não desenho muito bem, pessoal. Desculpa aí. Então, eu vou ter esse ponto aqui, que eu chamei de I. E aí, depois, eu vou traçar, então, a circunferência de centro I e raio IF. Então, aqui, estou na mesma posição, então, eu tenho o I e vou traçar aqui a circunferência de I e raio IF. Então, a circunferência, né, vai ser aqui. Que horror. Que vai ser essa aqui, essa segunda. Depois, vou traçar aqui a perpendicular de AB, só que agora passando pelo ponto I. Pra quê? Eu quero encontrar esse ponto. Lembra que a gente começou lá a construção? Então, o que eu tracei aqui é perpendicular, né? Eu tinha traçado aqui. E aí, eu comecei, fiz a bissetriz desse ângulo, depois fiz a bissetriz aqui deste ângulo, né? Vou fazer a mesma coisa. Então, traço a perpendicular aqui, encontro esse ponto. Vou chamar ele de L. E aí, repetir os passos, né? Do 4 ao 7. Por quê? O que diz aqui o 4 ao 7? Depois que eu encontrei esse pontinho aqui de interseção, o 4 fala. Marcar a interseção da bissetriz. Então, eu vou marcar esse pontinho aqui. Esse ponto aqui de interseção. Né? Eu vou ter esse ponto aqui, vou marcar a interseção. Que é o passo 4. Depois o ponto 5, traçar a bissetriz e a outra bissetriz. Então, eu tenho esses dois pontos aqui. Isso. Então, novamente, eu vou traçar a bissetriz. Opa! A bissetriz e, novamente, a bissetriz. Eu vou achar o centro da nova circunferência, que eu vou traçar aqui depois. E assim, sucessivamente, eu vou fazer até construir o 5, né? Que pede. Que é o que eu falo aqui. Repita os passos 4 ao passo 7. Nessa circunferência que a gente tinha aqui, né? E nas demais, nas próximas que eu construí, até completar as 5 que o exercício pede. E aí, depois, então, eu observo que como as circunferências, elas estão tangenciando aqui, eu não preciso ter esse trabalho de traçar as perpendiculares, né? Como essa reta e a circunferência, elas estão se tangenciando, o GeoGebra tem uma ferramenta que é marcar a interseção. Então, eu vou lá, marco a interseção da circunferência com a reta e ele já vai me dar esse pontinho aqui. Que é o que eu fiz aqui, ó. Para exemplificar, você está vendo que não tem a reta, mas tem o ponto de interseção. Então, aqui eu já tenho o ângulo para poder traçar a bissetriz. Outra maneira também, ao invés de traçar a bissetriz, eu comecei com essa ideia de traçar a bissetriz por conta do incentro. Que quando a gente tem, então, se a gente pensar isso aqui num triângulo, né? O incentro, que é a união de todas as bissetrizes, a gente consegue traçar a circunferência que vai tangenciar os três lados. Então, essa foi a ideia primeira, assim, que eu tive. Por isso que eu comecei com isso. Mas pode ser feito como o professor explicou. Hoje, né? Você pode traçar aqui a reta, que vai ser perpendicular aqui à circunferência, que o GeoGebra tem uma ferramenta. Aí, daqui, basta você traçar uma única bissetriz que você consegue chegar no mesmo resultado, né? Depois, eu... Alguém tem alguma dúvida? Não, Mariela, sou eu, Adriano, que estou falando. Eu também fiz esse desafio. Quando você traça a vertical ali, no ponto ali da bissetriz. Quando você marca o ponto de extensão da bissetriz e a circunferência. Se na vertical que você traçou, você já passa uma reta passando por esse ponto, você já encontra o ponto de vertical. Já. Então, é rápido. Eu fiz esse desafio também. Sim, sim. Encontra mais rápido. É que... Aqui, né? Isso. Você já pega a traça aqui e aqui você já traça a bissetriz, você já consegue também. Ou em... Então, tem outras maneiras, né? É que a princípio eu comecei com essa e fui até o fim. Sim, sim. Aí eu percebi a da interseção que eu coloquei na observação. Mas depois, pensando, tinha outras até mais fáceis. Que o GeoGebra fornece ferramentas. É que eu usei essa mesma ideia para fazer aquele desafio anterior, sabe? Tinha que fazer uma circunferência aqui, outra aqui e outra nos meios, assim. Eu fiz dessa maneira também, por bissetriz. Aí eu já tinha a ideia. Eu fui com ela mesmo na cabeça. E aí o que eu faço aqui depois é mostrar que, de fato, quando eu traço aqui a bissetriz, eu tenho, eu construo um ângulo de 90 graus, né? Que é isso que a gente quer. Que essa circunferência tangencie essa aqui e aqui também será 90 graus. Então, eu faço os cálculos para mostrar isso. Então, como que eu pego? Eu peguei, né? Destaquei todas as bissetrizes que eu fiz e destaquei os segmentos, né? Deixei aqui pontilhadinho para não ficar tão poluído. Então, aqui, ó. Analisando a figura, é possível notar que ao traçar a primeira bissetriz, que é a DH, aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho para conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que ficou melhor. Aqui. Quando eu traço, então, a bissetriz DH, a gente cria esses triângulos congruentes aqui. Quando eu traço essa DH aqui, ó. Esse aqui e esse, eles são congruentes. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Por quê? Esse lado aqui é comum. Esse ângulo aqui, como a gente traçou a bissetriz, eles são iguais, né? E esse aqui é o raio da circunferência. Então, a gente tem aqui, né? Lá do ângulo, lado, esses dois triângulos vão ser iguais. Congruentes. Então, eles sendo congruentes, a gente já sabe que esse ângulo aqui é de 90 graus. Esse aqui. Se esse é de 90 graus e aqui é uma reta, aqui tem que ser 90 graus também. Então, a gente já chegou que está tangenciando a outra circunferência, né? Nessa reta aqui. Elas têm essa reta tangente em comum. Aí, depois, ao traçar a segunda bissetriz, né? Que eu traço essa aqui. O ângulo FHB, FHB, é possível traçar as demais retas e segmentos, né? Então, eu vou fazendo as outras construções, né? Aqui embaixo. Quando a gente traça a bissetriz, a gente fica com todas essas retas aqui, né? Essa bissetriz, essa aqui eu já tinha traçado por ser a perpendicular. Então, utilizando as interseções encontradas, a gente pode concluir que o HIF, então, o HIF, ele vai ser congruente ao HIM por ângulo lá do ângulo. Por quê? Aqui, a gente tem que esse e esse é de 90, né? Que tinha chegado aqui, por esse aqui ser suplementar. Esse lado aqui é o raio, né? Da circunferência que foi traçada, então, eles são congruentes. E aqui eu tracei bissetriz. Se a gente vê aqui, ó, eu tenho um quadrilátero. Então, se ele é bissetriz desse ângulo, deste ângulo ele também é. Então, como ele é bissetriz, esse ângulo é igual a esse. Então, por ângulo lá do ângulo, esse triângulo aqui, esse triângulo, oxe, esse triângulo aqui, ele vai ser congruente a esse aqui. Então, como eles são congruentes e esse ângulo é de 90, esse ângulo é de 90, então, a gente chegou aqui. Que esse ângulo aqui é reto, né? Como a gente queria verificar. E aí, por curiosidade, se a gente continuar fazendo as outras relações, a gente tem que esses triângulos todos aqui, eles são congruentes. Inclusive, se a gente traçar aqui embaixo um outro segmento, eles são todos congruentes também. E aí eu coloquei aqui, né, a construção do GeoGebra. Consegui colocar o linkzinho como eles ensinaram. Ele demora um pouquinho para carregar. E aqui eu fiz, então, a construção que eu explico lá, né? Traça perpendicular, marco o ponto, faz a circunferência, marco outro ponto. A bissetriz do ângulo, que aqui deveria ter ficado o pontinho. Enfim, aí eu faço a construção toda. E chegue aqui no final, que são as cinco circunferências que pediu o desafio. Muito bem, deixa compartilhado um pouquinho aí. Oxe, deixa, claro. Deixa eu colocar aqui uma guia, que aí fica mais fácil para o pessoal ver. A primeira pergunta é se aquele Jota que estava ali no Overleaf, e se é o João que estava compartilhando aí a construção. Você compartilhou essa? Eu compartilhei com vocês, né? Compartilhei. Veio no desafio. Na resolução, isso. Então, eu que... Era você que estava ali espionando, então? Observando. Abra mais um pouquinho aí para o pessoal ver como é que é a edição latex. Abro, abro. Deixa eu fechar aqui. Não, é só puxar um pouquinho. O negócio da mesa. Meia-meia. Ah, tá. Sim, é só puxar esse negócio. Ainda foi que está começando agora com o latex, já está com a inserção das seguras, né? Isso. Aí aqui, então, quando a gente entra, por exemplo, entra nessa página inicial, eu coloquei aqui o desafio 3. Tem outros arquivos lá. Meu, inclusive, o desafio 1, que eu fiz escrito também. Então, aqui tem o arquivo principal. Aqui a gente vai carregando as figuras que quer colocar, né? Aqui por esse upload aqui, esse carregar mesmo. E aqui a gente vai escrevendo o texto. Escreve o texto normal. O diferente, para quem ainda não mexe, é o preâmbulo, né? Como eu mexo faz um tempo, eu tenho alguns pacotes, assim, que eu acho interessante colocar, mas não precisa de tudo isso aqui para funcionar. com o document class, já dá para fazer alguma coisa e alguns pacotes de matemática, né? Para conhecer o símbolo. E é isso. E aí aqui a gente começa... Sempre que a gente começa, a gente tem que fechar alguma coisa. Então, begin document, eu vou fechar lá no fim. Aqui tem o end document. Quando eu vou incluir uma figura, eu coloco aqui, begin figure e fecho também. Então, tudo que a gente abre, a gente fecha. E o texto é normal, a menos que eu queira escrever alguma coisa matemática, que a gente coloca com um cifrão aqui de dinheiro, né? Então, a gente sempre... Tudo que eu colocar entre cifrão, eu vou colocar... Ele vai virar um símbolo matemático. Mesmo que for uma letra, que nem aqui, ó, F. Marca a interseção F. Quando eu coloco aqui entre cifrão, ele vai ficar um F mais deitadinho. Assim, né? Esse aqui é... Basta colocar entre cifrão que a letra fica mais deitadinha. Eu tenho uma apostilhinha de latex, que eu dei um curso uma vez, que é básica, com alguns comandos básicos. Se o pessoal quiser, eu posso mandar lá no WhatsApp e disponibilizar para quem... Se quiser dar uma olhada, talvez ajude para começar a mexer, que eu faço um preâmbulo e algumas explicações. Não estou te ouvindo, professor. Muito bom. Aí, no Overleaf, se você dá dois cliques na palavra no PDF, em geral, ele já vai na posição do latex. É, vai aqui. E o contrário também, acho, né? É, também. Você coloca aqui, eu ponho aqui a setinha, ele vai mostrar lá onde está. É bem bacana isso dele, inclusive. Está vendo, João? Ela coloca o figura no scale, né? Não fica dando altura e largura igual você. Eu gosto de ver o controle, esse negócio de deixar ele... O scale funciona bem, o scale funciona bem, se você tem a figura padronizada, se todas as figuras são... São parecidas. Eu tentei colocar... A largura e a altura não funciona. Então, eu tentei colocar a largura e a altura, porque eu nunca uso. Eu falei, essa bordinha da figura, eu também nunca ponho. Aí, eu falei, vou colocar para prender, para lembrar novos comandos, mas a minha figura, quando eu coloquei do tamanho que eu quis, ela ficou desproporcional. Aí, me incomodou, eu deixei pelo scale mesmo. E é o F-box, né? Para isso aí. F-box, isso. É o F-box. E uma última pergunta, o Juan, se me permite, lá na construção, no clique aqui, que levou você lá no GeoGebra. Aham. Cadê? Vamos lá ver. Isso. Aqui. Cadê a... Aqui. A construção. Comando? Não, não, a construção. A construção. Aperta. Está aparecendo? É porque eu não sei se ele vai levar, que agora eu compartilhei uma guia só. Está conseguindo ver? Ah, está. Não, não, não. Não, tudo bem. Você pode falar, que você colocou umas flechinhas de ida e de volta, né? Coloquei. Da onde estão aquelas flechinhas ali? Como que faz aquilo? É só você escrever... Aqui, né? Essas flechinhas. Na hora de colocar o botão, eu coloquei entre cifrão, fiz o comando do LaTeX. Ah, tá. Entre cifrão, barra invertida, e digitei right narrow, acho que é isso, né? E left arrow. E o que faz, desculpa, o que faz esse botão do meio? Esse botão do meio? É. Eu não me lembro o decor aqui, é... Ele volta para o passo anterior? É. Não, ele zera. Ele volta lá no meio. Ah, é um reset, então. É um reset, isso. É um reset. Aí, o... Esse símbolo aqui, eu fui lá no LaTeX e peguei o comando. Eu não me lembro agora, mas aí eu peguei o comando e digitei. É, eu digitei... Tudo que você digita entre cifrão, lá no LaTeX, ele reconhece também. Ok. Só, né, uma dica, alguma coisa. Depois que você fez a primeira circunferência, a segunda, né? Você poderia fazer uma ferramenta. Com os comandos. É, verdade. Eu estava para usar essas ferramentas, né? Várias. Sim. É que como eu fui construindo para ir tentando, assim, fazer o desafio, aí já ficou. É, tem mais uma ou outra, né? Nem compensava definir a ferramenta. Como são cinco circunferências e as construções são pequenas, fazer a ferramenta dá muito mais trabalho do que terminar a construção. Eu fiz ferramentas que uma vez só para fazer uma árvore de fibonacci, eu acho que era, que a gente, era de fibonacci, é que você faz os triângulos em cima do quadradinho, sabe? Faz o triângulo retângulo e aí ela vai aumentando, assim. E aí eu peguei e fiz a ferramenta, mas deu um trabalho. Até eu entender a ferramenta e aprender sozinha, eu penei um pouco. Mas é interessante a ferramenta mesmo, porque você não precisa ficar fazendo esse passo a passo, né? De novo. Legal. E você está na Unesp? É, eu estou fazendo mestrado lá. Aqui, né? Em matemática? Em matemática. Está tendo aula com o Ranga? O Ranga está dando aula ainda? Ainda dá aula. Ainda dá aula, sim. Eu tive aula com ele na graduação, agora não mais. Ranga, Dimitar, quem mais? Não lembro. Adriana. Tive aula com todos eles. Eu mesmo tendo feito Pura, eu tive aula com bastante gente da Aplicada. Maurílio, Socorro. O nome Aplicada já meio que sumiu, né? Porque é programa de matemática, né? Ou voltou a isso. Bom, não sei. Aqui a gente, pelo menos até o ano passado, dividia entre Pura e Aplicada. Sim, o pessoal divide ainda, mas o programa foi unificado pelo Ranga, acho que há uns 15 anos. Nossa, não. A gente usa o nome antigo ainda. Tanto que o mestrado sai mestrado em matemática, independente do departamento. Ou saía, né? Não sei. Sai e a gente presta junto também. Exato, é o mesmo. É unificado. Isso daí foi uma coisa que o Ranga implementou, quando eu fiz o mestrado, quando eu estava no mestrado, hein? Que legal. Então, é tudo feito junto. Inclusive, a faculdade mesmo, as matérias são muito parecidas. Só no último ano que a gente faz, acho que uma matéria só em comum. Mas no decorrer do curso, é basicamente todo mundo junto. Ok, parabéns aí, Marielle, pela... Obrigada. ...pelo latex, né? É uma... Parabéns, ficou muito bom mesmo. Obrigada, professor. Alguém mais vai querer apresentar? Ou perguntar para os apresentadores? O Juan deve estar com um pauzinho de bateria ali e já está ficando apavorado. Estou com dois pauzinhos. Juan, rompemos às seis horas. Está contigo. Se ninguém mais tiver comentário, sentado, acho que... Vou parar a gra... A ver se consigo parar a gravação de aqui. Bom, não estou... Deixa eu ver. Até agora não estou conseguindo ver onde é que para a gravação. Talvez na hora que sair aí ou fechar, deve... Talvez é parar sozinho. O Juan, acho que você tem que clicar à direita e abaixo. São... É um quadrado, um círculo e um... Um triângulo. E aí tem as opções... Teoricamente. E aqui no chat você aparece como o organizador da reunião, né? Você deve ter certo e voltado. Bom, qualquer coisa a gente fecha e... Tá, em algum momento ele vai parar. Quando acabe a reunião vai parar. Eu ia falar isso agora. Eu posso tentar cortar e editar, Juan. Eu fiz isso num vídeo meu que eu mandei para o CNMAC. Eu cortei um pedaço do vídeo para dois segundos a menos do que o recomendado. Então, talvez dê para fazer algumas coisas. Eu ainda estou apertando aqui, a ver se... A ver se consigo encontrar... Eu não estou conseguindo encontrar onde que... Ah, mas tá bom. Eu não vou querer pensar aí... É, depois eu corto essa parte que ficar... A gente só ficar discutindo aí. Não tem problema. Eu tento cortar, né? Ver se eu acho o software de novo. Sobraram 15, 16 guerreiros. Eu também já estou indo. Um abraço aí. Juan, um abraço a todos. Obrigado. Juan, hoje foi bem. Valeu. O Alessandro, só para ficar registrado. Eu acho que eu consegui o local que compartilha livro e atividades para edição, tipo Google Docs no GeoGebra. Aí depois a gente... Eu compartilhei com o Juan, a gente vai ver se está certo. Aí se funcionar, a gente... Aí a gente mostra ou compartilha com você também. Ok. Até mais, então. Até mais, gente. Obrigado a todos. Bom fim de semana. Boa semana a todos, né? É. Até mais aí. Valeu. Até mais. Boa semana a todos. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Boa noite.